A CIDADE NO BRASIL 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 EU NUNCA NA MINHA VIDA PENSEI QUE PARA eu não tenho saco com a tese, porque eu não gosto de código, eu acho que o cara tem que falar e para com isso, eu tenho ódio de médico, porque um dia eu fui no médico, tinha dor horrível nas costas, ele mandou tirar uma chapa, isso é um exemplo, se é para literatura para tudo, eu tirei um raio X e não aguentei abrir, e ali estava escrito espondilose e deformante, eu me vi na cadeira de rodas, eu telefonei para o médico a noite, eu quero falar agora, aí eu fui lá e a doutora Niluel Nazareth disse, isso é bico de papagaio, isso é a planta que me parei, chama espondilose deformante, você não tem vergonha na cara de fazer isso com a gente, é bico de papagaio, não mata ninguém, e eles põem o nome que é o meu corpo, quase morre de tese, é esse, é um exemplo típico, que é uma coisa que você poderia aproveitar, fruindo de uma verdade, e nas teses do convívio, se frui, qualquer pessoa que tenha, evidentemente seja alfabetizada, porque o Brasil não é, mas uma pessoa alfabetizada, quanto mais alfabetizada, quanto menos alfabetizada, vai proporcional às suas experiências, anteriores e tudo lá, mas todo mundo é um lugar, só o fato de ele dizer que a moda é viola, é só bala das escrituras, porque a moda é miró, a moda é Europa, a moda é nós repetirmos, ah, de infinito, com outros enfoques, todos aqueles que já foram enfocados, e ele pega assuntos novos, nossos, brasileiros e verdadeiros, que são da origem, nisso você tem parte, porque é essa origem do pobre, que ficou em volta da mulher na cozinha, naquele fogão de lenha, da mulher sofredora, da falta de comida, é isso que faz a inteligência flor, na verdade, na percepção, o que é importante? Agora eu acho que a felicidade que você deve ter de você aqui, ao que ele é, preservando o que ele foi, é essa que é a vida, o que é fácil você subir na vida e pisar o resto e despreza, né? Tem vergonha da infância? Então, não é nem vergonha, é a falta de citação, é, fica como no niilismo passado e o cara começa outra vez que ele tista com outro, é isso aí? É a parte fundamental de tudo que ele faz. Hoje eu levantei um pouco atrasado, eu falei, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu fui no chanabá, eu falei que veio lá, é muito importante, eu fui no chanabá, eu falei um pouco, um pouco, de modo que eu tive um gosto de te conhecer, tomara que a gente encontre uma outra vez para a gente sentar e conversar. Tem muita coisa para prosiar aí. Eu só não vou pescar com você, viu? Com todos os tipos de pescar, eu vou. Tá certo. Eu vi aquela matéria sobre você que é pescador. Eu também fiquei muito encampada, mas eu fico encampada com ele. Eu fico muito encampada com ele. Nós pedimos, né, professor? Não temos esse problema. O que é isso que nós fizemos? Uh, brasileiros, reais. Vale a nós. A prensa dos minutos do vídeo. Vetadores, a testa dos minutinhos do vídeo. Obrigado.